Estamos de volta para mais um vídeo, aqui no seu canal de notícias no YouTube, trazendo as últimas informações sobre a vida dos famosos. Deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma notícia. Muitos telespectadores do jornal hoje têm deixado a redação do jornal cheia de perguntas sobre a jornalista Maju Coutinho, porque ela se despediu em seu último jornal apresentado e o porquê de César Trale está no lugar dela. De acordo com o site de informações TV Foco, a queridinha de William Bonner não deixou o jornal hoje, mas se despediu recentemente e confirmou que ficaria de férias por duas semanas. Mas de acordo com uma forte onda dos bastidores da Globo, Maju tem sido muito bem cotada para assumir o comando do Fantástico até o final deste ano no lugar de Poliana Abrita. Por conta disso, a ideia é fixar César Trale no comando do jornal hoje. Em resumo, dentro de poucos dias, Maju poderá ser vista novamente no comando do jornal hoje da Globo. Para a alegria de parte do público e tristeza de outros, que nunca aceitaram o fato da jornalista ter conseguido o seu lugar ao sol na Rede Globo.